Vigilante da Universidade Federal da Paraíba tem arma levada em assalto com troca de tiros. Vigilante da UFPB, Universidade Federal da Paraíba, tem arma levada em assalto com troca de tiros. Caramba, dentro de uma universidade troca de tiro e o vigilante teve a sua arma levada. Vamos ver como é que foi isso aí. Pessoal, a fonte de todas as notícias eu estou deixando aqui na descrição para se você quiser entrar lá e ler direto da íntrica lá onde eu tirei essas informações. Lembrando aqui que toda quinta-feira nosso Segurança Privada Notícias, notícias da área de segurança privada. Espero que você goste e eu quero ver o feedback de vocês aí, tá? Comentem aí, façam comentário no chat e daqui a pouco vou começar a ler aqui as perguntas, os comentários para a participação de vocês aí, beleza? Então vamos lá. Segurança da Universidade Federal da Paraíba tem arma levada em assalto com troca de tiro em João Pessoa. Troca de tiros em João Pessoa. Conforme informações da universidade, ninguém ficou ferido. Um vigilante da Universidade Federal da Paraíba, né? Aqui a imagem da Universidade Federal, você vê que é um local que transmite uma certa tranquilidade, aparentemente, né? Olhando assim, né? Um vigilante da Universidade Federal da Paraíba foi assaltado por uma dupla de homens que estavam em uma moto. Duas pessoas em uma moto, meu irmão, totalmente suspeito. Aqui onde eu moro aqui, dois homens em uma moto, o pessoal já sai correndo. Por volta às 14 horas dessa terça-feira, dia 16, conforme informações da universidade, houve troca de tiro, mas ninguém ficou ferido. Um dos homens abordaram o vigilante de uma empresa privada que prestava serviço na universidade. Na entrada principal da universidade, um estava de camisa branca e capacete preto. O outro estava com uma camisa cinza, segundo a polícia militar. A vítima correu e, com isso, os suspeitos atiraram. O segurança revidou, mas a arma dele caiu e foi pega pela dupla. E aqui eu tenho que grifar aqui que a gente precisa avaliar isso aqui, tá? A polícia militar disse que os dois teriam fugido em direção ao bairro Castelo Branco e que fez buscas na região, mas ainda não localizou o suspeito. Bem, dois homens em uma moto, o negócio a gente viu aqui, abordaram o vigilante aqui. A informação consta que a vítima correu, aqui no caso aqui o vigilante correu. E, com isso, os suspeitos atiraram. O segurança revidou, mas a arma dele caiu. Cara, não dá para você correr, tá? Uma ação dessa aí. Ou você perdeu, ou você reage, né? Perdeu, cara? Perdeu, meu irmão. O cara me pegou, perdeu. Agora, sair correndo e atirar acontece aí. O cara, correndo, atirando, você pode acertar uma pessoa. Eu não consigo, correndo, evitar que eu tenha uma precisão boa, acerte os caras e um aluno lá da universidade não leva um tiro. Então, cara, a gente tem que estar o tempo todo atento, prestando atenção, aguardando que algo ruim possa acontecer, né? Eu sempre falo, cara, se prepare para o pior, porque se não acontecer nada, você já está no lucro, tá bom? Agora, depois que aconteceu, perdeu, neném. Perdeu. Perdi, cara. Vacilei aqui, dei mó, não percebi, perdi. Então, entreguei a arma, não corri o risco de atirar a ESMO aí, acertar algum aluno, né? E não estou fazendo crítica ao cara, estou usando isso aqui como uma ferramenta de estudo de caso para, se acontecer com a gente no nosso trabalho, a gente ia pensar melhor no que fazer. Mas olha o resultado aqui, ó. A vítima correu, com isso os suspeitos atiraram. O segurança revidou, mas a arma dele caiu. Caiu por quê? Correndo não tem como, cara. Correndo não dá. Ou paro e atiro, troco o tiro, ou me entrega melhor. Perdeu, cara. Perdeu, acabou. Entrega. De qualquer forma aqui, perdeu. Por quê? O cara caiu. Eles usaram o elemento surpresa, certamente. Ele que saiu correndo aqui, tentou trocar tiro correndo, acabou caindo. A dupla foi e pegou a arma dele. Beleza? Então, a gente tem que ficar atento aqui. Nada vai impedir de acontecer uma situação dessa, tá? Por mais que você tente. Quanto mais local público assim, cara. Você vai, todo mundo vai ser suspeito. Obviamente, o cara acaba acostumando com as pessoas que frequentam o local, mas tem que ficar atento aqui, porque quanto mais dois homens na moto, meu irmão. Ver dois homens na moto, o cara já tem que ficar veato mesmo, bolado, porque já é suspeito só de ser dois homens em uma moto. Hoje é quinta-feira, 16 horas, nosso compromisso. Toda quinta-feira, nós temos aqui o Segurança Privada Notícias. Segurança Privada Notícias.